Música Aqui tem que entender e pesquisar melhor a qualidade dos alimentos, melhor a qualidade da madeira, e aqui nós precisamos de alimentos saudáveis, sim. O Itaú, ele tem a ISO 921, faz 15, 20 anos. Nós, todas as nossas atividades são atendidas, que é o finalismo da qualidade. Nós temos a ISO 1725, que é a distinção de laboratórios. E desde o ano passado, tudo o que o Itaú faz é acreditado pela empresa. Música Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo. Música Música